Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de dois córregos interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail dele que diz assim Beleza André, conheci o seu trabalho no Youtube através de um relacionamento terminado, como sempre as pessoas te conhecem assim. Não tem vírgula também. Meu nome tal, se quiser comentar meu nome, não me importo, não tenho vergonha. Sou baiano, tenho 22 anos, tive um relacionamento de dois anos e alguns meses. Esses meses foi devido ao... Foi devido... Nossa, não dá gente. Não dá, não tem como eu saber, não tem como eu traduzir o que está escrito aqui. Foi devido ao... Não sei o quê. E volta que aconteceu, terminava, tá vendo? Fica complicado, gente. Fica complicado mandar um e-mail assim, porque... Desculpem, entende? Desculpem, realmente desculpa, mas eu... Vocês sabem que a dinâmica do canal é ler o e-mail na hora que está gravando. Então, eu não tenho nem tempo hábil também para ficar lendo o e-mail antes de tentar ficar ligando o tradutor ou ficar corrigindo coisas assim. Por isso que eu digo, leiam o e-mail antes de enviar. Não adianta escrever, não escrever, não escrever, não escrever, não clicar em enviar. Dá uma lida antes de enviar. Vê se está fazendo sentido, porque não faz sentido. O que está aqui não faz sentido. Aí a gente também não entende. Enfim, né? Terminava e voltava, uma cachorragem, como minha ex disse. Porém, no início do namoro, eu tinha uma ideologia muito diferente do que tenho hoje, depois que a conheci. O meu modo de pensar antigamente era que mulher que tem que ser amada era somente a minha mãe. Nossa, meu Deus do céu. Que eu sabia que nunca iria me abandonar nos momentos que eu mais precisaria. Mas ela me conquistou de uma forma que eu nunca pensei que uma mulher conseguiria me conquistar. eu sou o homem de assumir que 90% do relacionamento foi culpa minha, porque eu acho que ninguém erra sozinho em um relacionamento. Claro que não, não é? Eu traí ela logo no início do namoro. Ela descobriu em uma conversa no MSN. Porém, eu já tinha ficado com essa menina logo quando a gente começou a namorar. Eu não sentia nada ainda pela minha ex. Então, por que começou a namorar? Se não sentia nada ainda. Por que começou a namorar? Se, meu querido, se a gente inicia um namoro, no mínimo, o mínimo que a gente tem que ter é respeito pela pessoa. A partir do momento que a gente aceita, assume um namoro. Então, pode, não me venha com essa não, que essa não cola pra mim também. Não é? Ah, mas a gente não tinha, eu não sentia nada ainda por ela. Eu sinto agora. Depois que a gente começou a namorar, então eu não começasse a namorar. Por que vai começar um namoro se não sente nada? Mas, não é? Não, pensa comigo. Por que que eu vou engatar um namoro se eu não sinto nada? Pra justificar traições? Ah, mas eu não sentia nada ainda, então não sei o quê. Então, não começa a namorar. Eu não sentia nada ainda pela minha ex. Nesse período, eu me senti um lixo quando ela ficou chorando na minha frente. Também fiz tudo pra ela se sentir melhor. Devido a esse fato, ela nunca mais confiou no que eu disse pra ela. É, tá vendo? Eu falo. Nós criamos as situações. É óbvio. Aí eu não sentia nada ainda, fui lá trair com essa menina, não sei o quê. Aí a outra descobriu, né? A sua namorada descobriu. É óbvio que aí a confiança fica perdida. São situações, a gente enfia, muitas vezes, os monstros dentro da relação. A gente é que enfia, a gente abre a porta e fala entrem, se assentem aqui, fiquem sentadinhos, eles ficam quietos. Mas tem hora que eles levantam e eles nos devoram, eles nos engolem. Mas fomos nós que colocamos eles lá. Devido a esse fato, ela nunca mais confiou no que eu disse pra ela. Eu saía com meus amigos pra beber, confesso, eu sou um cara apegável, mas bonito eu não sou. Sou um cara apegável, mas bonito eu não sou, hein? Hein, clorofilada? Ele é um cara apegável, mas bonito ele não é. A peixa pega, hein? A peixa pega. Safada, ordinária, cachorra. Ela tinha sempre na cabeça que eu estava atraindo, sendo que quando eu saía com meus amigos, era pra beber, ficar falando merda. Ela reclamava por eu dar mais atenção aos meus amigos do que pra ela. Hoje eu sei que... verdade... Hoje eu sei que é verdade, mas eu falei com ela que meus amigos estavam em primeiro lugar pelo fato deles estarem na minha vida primeiro. Eu disse o mesmo pra ela, não trocar os amigos dela por mim. Mas depois que eu segui um conselho do meu pai, eu resolvi fazer algo pra ela. Parar com isso. Eu resolvi fazer algo pra ela parar com isso. Sempre ela falava que eu estava com putas. Meu pai falou que quando um relacionamento se perde o respeito, não é bom nem continuar. Então, eu terminei pra ver no que dava. Ela começou... Ih, esse negócio. Eu terminei pra ver no que dava. É como se estivesse fazendo um jogo, né? Ah, eu terminei pra ver no que dava. Eu estou jogando. Eu termino, aí eu vou fazer ela se tocar. Ah, aí ela vai parar de falar desse jeito comigo. Olha, essas historinhas de fazer joguinho... Hum... Não dá certo. Aí eu termino pra fazer uma pressão. Ai, 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 viu? Eu... Terminei pra ver no que dava. Ela começou a sair e eu também. Onde ela estava, eu também estava, mas com um detalhe. Sempre com meus amigos e ela com a nova amiga dela. Eu nunca fiquei com ninguém na frente dela, pelo fato de eu amá-la e respeitá-la muito. Ela também nunca fez isso. Até teve duas vezes que ficamos nesse local. Depois disso, eu pedi pra voltar. Diz-se que não sabia como... Como... Nossa... Não dá pra entender. Diz-se que não sabia como o meu orgulho. Falei que ela estava botando muito queixo. E não ia pedir de novo. Aí um tempo se passou, eu soube da notícia que ela tinha ficado com um menino. Aí eu fiquei sem chão. Pelo simples fato de não ter ficado com ninguém e ela sim. Aí eu conversei com ela. Ela disse que já estava me esquecendo, já fazia uns dois meses. E que eu fiz muito mal a ela e que ela não acreditava mais em mim. Eu falei que ela era ingrata, porque me pegou de surpresa. E também ter colocado ela em minha vida e da minha família, sendo que eu nunca fiz com outra. Não, isso não tem nada de ingratidão. Não é? Porque você colocou... Não, olha só. Não, olha como... Olha só. Meu querido, você está totalmente errado. E eu não estou aqui pra ficar passando a mão na sua cabeça. Eu estou aqui pra falar e dar o meu ponto de vista. Mas você está errado. Falei pra ela que ela foi ingrata. O que ela foi ingrata? Foi você que terminou com ela? Foi você que traiu ela? Foi você que... Presta atenção numa coisa. Qual a parte de que foi você que terminou com ela que você ainda não entendeu? Ah, coloquei ela, né? Nunca senti isso por ninguém. Coloquei ela na minha família. Pera lá. E onde está a ingratidão? Porque ela não quis voltar na hora que você quis? Ah, me desculpa, mas você está parecendo que é um cara que só quer as coisas do seu jeito, né? Está me parecendo isso aqui. Tem que ser tudo do seu jeito. Se as coisas não saem do seu jeito, vamos tratar logo de classificar, rotular as pessoas. Como você é ingrata. Não, meu querido. Ela não é ingrata. Você só colheu o que você plantou. Então, assuma agora as suas responsabilidades pelas suas atitudes cometidas. E para de querer colocar a culpa na outra pessoa e falar que ela é ingrata, falar isso, falar aquilo. Tá? É hora de baixar um pouco a crista. Baixa a crista aí e assume as coisas que você faz. Só que as decepções, elas também são proporcionais, né? Quando você traiu, quando... Enfim. As decepções são proporcionais ao amor sentido. E muitas vezes a decepção, ela é tão proporcional ao amor sentido, que aí ela anula aquele sentimento de antes. No sentido, eu não quero mais. Eu não sou o melhor homem do mundo, mas eu sei que não sou o pior, porque já vi homens tratarem mulher como bicho e elas ainda os querem. Eu já fui assim, nunca me importava com ninguém. Aí, uma consegue me conquistar, deve ser o karma. Não, não tem nada de karma, não tem nada disso, de... né? Não tem nada disso. Conseguiu te conquistar porque uma hora isso ia acontecer. Uma hora ia aparecer alguém que ia mostrar para você que a sua concepção estava errada. De que a única mulher para amar é a mãe, coisas assim do tipo. Uma hora ia aparecer alguém que ia realmente puxar o seu tapete e fazer você entender que você estava errado na forma como você pensava. Assim como eu já conheci pessoas que acreditavam que esse negócio de sentimento não tem que existir. Esse negócio de sentimento, isso aí não existe. A gente que... a pessoa falava assim, devemos aprender com os animais. Você já viu um galo completar bodas de prata com uma galinha? Não, ele vai lá, ele trepa com a galinha, acabou. Cada um vai para o seu canto. O ser humano é assim, tem que satisfazer as suas necessidades e cada um ir para o seu canto. Nós temos que satisfazer os nossos instintos sexuais. Até que a vida puxou o tapete dele. Apareceu uma pessoa, hoje ela é uma das pessoas mais fiéis que eu já conheço. Super apaixonado, super fiel, super dedicado à relação. Então, as coisas mudam, não é? As situações mudam. É como eu falei, sei que fui errado, deixei o meu orgulho falar mais alto, mas quando eu percebi que perdi, é que a perdi, meu orgulho foi para o lixo. Fui na casa dela, pedi um abraço, fiz que nem a cena Sakuzi Itachi de Naruto. Vai saber o que é isso. Ai, vou saber o que é. A cena Sakuzi Itachi de Naruto. Ai, Naruto. Parece naróteo, né? Deixa eu... O que é isso? Deve ser alguma dessas coisas japonesas aí, desses desenhos, desses filminhos, sei lá o que é isso. Sakuzi Itachi de Naruto. Naruto, naróteo, né? Que o povo fala naróteo. Limpa o naróteo do nariz aí. Ai, que nojo. Falei com ela, sempre vou te amar. É, meu querido. Desde que isso corresponde ao que de fato você estava sentindo, não adianta querer reproduzir ceninha de filme, viu, gente? Não adianta querer reproduzir ceninha de filme porque a vida não é um filme. A vida é real. A gente tem que trabalhar com situações reais. Posso levar a conversa um pouco na graça, mas saiba que o que eu sinto por ela é verdadeiro. Senti coisas com ela que eu não sabia que um homem pudesse sentir por uma mulher. É, já comentei sobre isso, né? Estava bebendo para poder dormir e não importa a situação. Todo momento vem a imagem dela sorrindo na minha mente. Ah, só faltava agora você começar também a se entregar a vício para poder dormir, para poder... Nossa, né? Como se a bebida fosse resolver alguma situação. Como se bebida resolvesse situação. Oh, se bebida resolvesse situação, meu bem, os donos de alambique estariam riquíssimos. Não haveria mais infelicidade, angústias e sofrimento no mundo. Você não sabe como o meu orgulho está ferido, por isso eu fiquei melhor ouvindo seus conselhos. Mas eu sei que é só uma questão de tempo para eu esquecê-la. Como ela falou comigo, Fulano, se eu for... Se eu for de ser sua, Deus vai te devolver isso. Nossa, né? Que discursinho. Eu não consigo engolir esses tipos de discursos. Se for para eu ser sua, Deus vai te devolver isso. É, fica enfiando Deus no meio dessas coisas. Coisas que têm que ser resolvidas entre nós. São sentimentos nossos. Fica jogando a culpa em Deus, então. Então, amanhã ou depois, ela não volta para você. E aí, o que você tem, então? Oh, como esse Deus é maldoso, hein? Como esse Deus é sacana, hein? Sabe, a gente fica enfiando as coisas, né? Ah, meu. Fica enfiando o destino. Deus. Se for para ser, vai ser. As coisas serão quando eu faço as coisas serem. E não a conjunção astral de Júpiter com Saturno. E não ficar colocando nas costas de Deus o que é responsabilidade nossa. O que é a ação nossa. Ah. Se eu crio uma esperança, mas eu sei por que ela vale a pena. Ela é uma menina de diamante que eu não soube lapidar. Choro lágrimas de sangue, porque perdi nossa, mas você também, né? Ai, não vem querer reproduzir aqui cena de Naruto. Choro lágrimas de sangue. Não é assim, não, meu querido. Não pode parar, né? Não estou minimizando a sua tristeza. Tá? Não estou minimizando a sua tristeza. Mas é hora de você se recompor aí também, né? Assumir as suas atitudes. Assumir que a sua vida tomou um rumo de acordo com as rédeas que você conduziu. E agora, então, você pode conduzir esta situação também a partir de como você se posiciona diante dela. Então, vai ao extremo também aí. Choro lágrimas de sangue. Não é assim. Perdi a mulher da minha vida. Queria até me casar com ela. Depois. É, enfim. Eu tenho meus amigos, eles só falam que eu estou passando por isso porque eu quis. Etc. É, acredito que eles estejam falando em outras palavras que eu acabei de dizer. Você está passando por isso porque você quis, porque você está colhendo as suas próprias ações, coisas que você mesmo fez. Só queria me desabafar com alguém. E o que você faz, eu admiro bastante. Que Deus te abençoe e continue fazendo os seus vídeos. E desculpa pelos erros de português. É. Tem bastante. Mas eu desculpo. É isso, meu querido. Obrigado pela sua participação. O que eu tinha para falar era isso. Inscrevam-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook. Clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Do Ponto de Vista em 5 minutos. Dê um like. Muito obrigado. E um forte abraço. E umíselo. Vamos lá. олодice. Ótimo. É umýselo. Ótimo. 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 Ótimos.